Ali está o bairro Morumbi e numa rua ali bem próxima morava Adriele Michele. Na noite de sexta-feira em que ela desapareceu, depois de ter ido atrás do marido em um bairro funk no bairro Dom Mir, muito provavelmente o autor ou os autores deste homicídio passaram com ela em um carro por esta grande rotatória que nós temos aqui no anel viário, que sai do bairro Morumbi e dá acesso à região de Pau Furado. Lá na frente você vê nas imagens de Rony Vonsantos que tem um mato típico de cerrado se formando. Ali há uma entrada de uma estrada vicinal, muito provavelmente onde o autor ou os autores passaram levando Adriele Michele para o local onde eles a executaram e posteriormente sepultaram seu corpo numa cova rasa. Cerca de três quilômetros após o acesso à estrada vicinal, muito provavelmente os assassinos entraram nesta outra estrada em péssima condição de rodagem e você percebe aqui o capim batido por conta da presença dos policiais do GPH que estiveram no local procurando o corpo de Adriele Michele. E aqui chega um ponto em que não há mais como trafegarmos de carro, precisamos seguir a pé para fazermos o mesmo percurso. E aqui ó um local também provável por onde os assassinos ou assassino passou com Adriele Michele, provavelmente ainda com vida. E ali na frente, eles então a assassinaram e enterraram o corpo numa cova rasa. Corpo este encontrado apenas 60 dias depois, graças ao esforço do grupo de prevenção a homicídios do GPH da polícia militar da cidade de Uberlândia. Tchau. Tchau. Tchau.